Fala galera, beleza? Meu nome é Flavio e isso é o Explore Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E começamos agora, velho, mais um vídeo de Fortnite aqui do canal Caramba, hoje eu tô muito animado Isso porque eu acabei de receber aqui em casa essa caixa gigantesca do Fortnite E eu quero muito mostrar pra vocês o que que tem aqui dentro Há um tempo atrás, a convite da Hasbro, eu fui lá pros Estados Unidos Pra participar do lançamento das novas Nerfs do Fortnite E agora a Nerf tá trazendo oficialmente essa linha aqui pro Brasil Velho, o evento do lançamento foi muito, mas muito irado E eu posso falar pra vocês que eu participei da maior batalha de Nerfs Que já aconteceu na face da Terra, tá? Então confiram aí um pouquinho da minha viagem Aí pessoal, só pra vocês terem uma ideia da grandiosidade do evento A Nerf fechou o gigantesco estádio do Dallas Cowboy Aqui na cidade de Dallas, nos Estados Unidos Somente pro evento Mais de 4 mil pessoas vão vir aqui pro estádio Pra participar de um grandioso desafio Nerf Envolvendo aí os novos lançamentos do Fortnite E eu tô muito, mas muito feliz de ser convidado aqui pro evento Muito obrigado, tá bom rápido E gente, eu não tô sozinho aqui no evento Eu vim acompanhado de vários amigos youtubers E provavelmente vocês também conhecem Fala alguma coisa, hello, hello, patriota Fala aí, ladies and gentlemen Hello, hello, grandioso patriota, amigão meu Que bom te rever, velho Eu tô com saudade já Eu nem tava, tem muito tempo A última vez que eu vim ele foi na BGS E agora o que tá achando do evento? Pô, mano, que loucura Vocês não tem noção, cara O Fleck já mostrou algumas coisas pra vocês Mas o negócio aqui tá insano E daqui a pouco a gente vai fazer um desafio aqui Exatamente Você já falou pra eles? Já falei Vamos fazer um desafio e isso também tá muito grande Também temos aqui a presença da jovem Haru Hello, hello Olá Olha essa Nerf Que maravilhosa, Haru Faz um movimento aí E não acabou ainda Porque eu também tenho aqui o meu amigão O jovem Blackout O que que tu acha? Todo mundo fala Flex faz gente com Blackout Tá aqui, ó, Blackout O evento tá muito top, galera A Nerf trouxe aqui pro estágio também Vários objetos do Fortnite A gente também tem aqui o bausão inflável Temos também a máquina de vendas Que tá muito, muito louca Vai render um monte de fotinha pro Instagram Uma ilhama gigantesca E agora o principal Calma lá Calma lá que isso aqui é muito louco, velho A gente também tem o Battle Buzz do Fortnite Olha que sensacional Eu sei que eu tô empolgado pra caramba Isso porque esse é o meu primeiro evento de Fortnite E eu tô realmente muito, muito feliz de estar aqui Olha esse Battle Buzz, velho Que da hora, cara Olha esse laminha Ai, que coisa bonitinha É muito maior do que eu tenho lá no meu cenário lá em casa Mano, na moral Eu tô completamente apaixonado Dá uma olhada Nesses lançadores Que a Nerf tá trazendo aqui do Fortnite Esse tá muito lindo, gente Na moral Todo mundo riu da minha cara Porque o cara do Raja acabou de anunciar pra todo mundo Ei, você Para de se jogar nos obstáculos Não derrube nada Tá todo mundo achando que foi pra mim Mas eu tenho certeza que não foi Sejam bem-vindos ao evento Mano, olha a quantidade de gente aqui, meu parceiro Na moral É muita gente É muita gente, patriota Mano, o evento tá muito lotado E eu ainda nem loto ainda, tá? Tem uma galera chegando O mais engraçado mesmo É ver quanta gente Veio extremamente preparada pro evento Tem uma galera de fantasia Tem uma galera com um monte de Nerf na mala Que da hora Eu nunca imaginei uma coisa dessa, tá? Todo mundo brincando com a Nerf Fortnite Caramba, quanta coisa! Vamos mostrar aqui, ó Ninguém entendendo nada Desde aqui esse cara com a câmera gigantesca Essa da Ilhama aqui é muito fofinha Ele lança apenas uma unidade de dardo E ele tem o formato de uma Ilhama Realmente muito criativa, velho Foi só olhar pro lado Que em questão de minutos O estádio já encheu absurdamente É questão de tempo Pra eu ser acertado por alguém Mano, olha o arco e flecha do rapaz Gente, arco e flecha, que da hora Disfarça pra ele ver que eu tô filmando Olha esse arco e flecha, caramba Tipo assim, como tem milhares de pessoas aqui A gente tá vendo todos os modelos do mundo Que existem de Nerf Todos Tipo, não tem nenhum que tá voltando Tem muita Nerf que eu nunca vi na minha vida inteira, velho Mano, olha isso aqui, velho O cara realmente viu preparado Olha que irado, velho O namorou Ai, gente Ele tá falando que ele me assiste E ele nem fala português Olá Brasil, o que é? Obrigado, eu aprecio Ele veio falar assim Eu já assisto Eu falei, tá zoando? Não é possível? Falei, tá mentindo, não tem como Eu nem falo inglês nos vídeos Mas de acordo com ele, ele realmente assiste Pô, que irado Muito doido, por isso eu não esperava E isso, eu quase que o Flake não assiste em Fortnite A gente levanta a mão E vem ao Brasil E aí, uuuuuh E aí, uuuuuh E aí, uuuuuh E aí, uuuuuh Paralvo aí, Flê! Paralvo aí, paralvo aí, Flê! Paralvo, paralvo! Show like no vídeo! Tá bom, olha só, a viagem foi maravilhosa, tá? Mas agora chegou o momento da gente abrir essa caixa gigantesca Porque eu quero mostrar pra vocês o que que tá aqui dentro Vamos lá então, velho, começa agora a melhor parte do vídeo O momento de abrir os presentinhos, caramba! Igual, eu tô animado, velho! Mano, eu também tô, velho! É muito legal abrir coisa, tá? Ainda mais quando é coleção completa de Nerfs do Fortnite Exatamente Vamos lá, tá bom? Igual vez passada, vamos começar aqui Abrindo os menores presentes Que no caso, olha que gracinha Isso aqui é uma Nerf Fortnite Lhama Mano, que da hora, velho! É uma linha Lhama, a manhã minha pequenininha que profunda, velho Eu não faço a melhor ideia de como funciona Pelo que parece, ela vem com dois dardos Mano, a mecânica deve ser bem diferente Caramba, que doideira, velho! Tá filmando direito? Olha a caixinha dela Mano, muito linda, velho! Ela é inspirada, obviamente, na Ilhaminha do Fortnite Uma mecânica provavelmente bem diferente, né, mano? Olha só, ela é bem pequenininha Ela já vem aqui com dois dardos Mano, é só colocar? Deixa eu testar aí, aqui, ó, viradão! Ai, calma! Não, não, eu vou testar aqui, ó, calma, calma, aqui, ó! Caramba, você é muito forte, velho! Pois é, vai longe, mano! Tá, eu vou tentar lançar... Eita, velho, tu queria acertar, louco! Olha só, é só colocar o dardo aqui no narizinho da Ilhaminha Puxar e clicar Cuidado aí, velho! É muito forte, muito doido! E o legal desse modelo é que ela não precisa de pilha Abril, já tá funcionando Interessante que não precisando de pilha vai longe mesmo, né, mano? Sim, muito longe, muito massa, velho! Vamos agora, bigodão, pro segundo modelo! Ai, ai, ai! Um modelo maior ainda! Olha que coisa doida! Já tá entregando! Essa aqui é o Fortnite HCE Que é evidentemente inspirada na Desert Eagle do Fortnite, beleza? E ela vem com três megadardos É aquele dardo maiorzinho, tá bom? Tá, filma aqui perto, bigodão! Vamos abrir isso aqui? Vamos lá! E ela também não precisa de pilha! Calma lá! Olha aqui, mano! Ela é muito grande! Olha que doideira! Ela é muito grande! Caramba! Coisa linda! Deixa eu pegar o megadardo rapidinho Olha só, ela é bem maior que os outros E a gente vai colocar eles aqui dentro Pra gente poder estar testando, tá? Olha só, pra carregar ela É só colocar o dardo aqui na frente Puxar aqui E atirar? Caramba! Mano, agora fica com medo Mano, ela vai muito longe também, ó Colocou o dardo aqui dentro Puxou Também não precisa de pilha, tá? Lá, lá, lá frente, bigadão Vai lá! Caramba, mano! Eu realmente achei inacreditável Como é possível dar-lhe tão longe Sem ter pilha Pois é, velho Muito massa! Olha isso aqui! Sou preparado pro combate Hello, redão! Uma alha mínima, deserto Tá, vamos lá! Vamos pra próxima nerf agora, bigadão! Olha só, agora vamos pra uma das minhas favoritas A que quando eu vi, eu falei Caramba, eu preciso ter essa Que é a nerf Fortnite SPL Olha só, eu gosto tanto desse modelo aqui Que na verdade eu meio que vou e cotei um pouco Eu já abri, tá? Eu coloquei na casa só pra fingir Que eu tô abrindo pela primeira vez Mas essa aqui eu já entendo Essa aqui também não precisa de pilha Não, ela aguentou de curiosidade, hein? Oi? Não aguentou de curiosidade? Não, essa aqui é muito massa, velho E ela é inspirada na USP do Fortnite E no caso é aquela pistola silenciada Olha que doideira Tu acha que ela é essa sim, né? Mas ela não é Porque ela também vem com um assessor removível Que no caso representa o silenciador Deixando ela muito, mas muito maior Velho, ela é grande Talvez não dê pra ver muito na filmagem Mas ela é bem grande, mano Olha que coisa linda Ela é amarelinha E pra carregar ela é só abrir esse compartimento Colocar os dardos aqui dentro Como vocês podem ver aqui na caixa Ela vem acompanhada de seis dardos de elite No caso são esses dardos menorzinhos, tá bom? É só colocar aqui, ó, Brigadon Ela tem capacidade pra três dardos simultaneamente Colocou aqui dentro Fez isso aqui, fez o barulhinho E agora ela já tá preparada pra funcionar Olha só, Brigadon Vamos lá, vamos ver se a mira do Face tá afiada Muito massa, ó Praticamente automático, tá? É só puxar e pá É muito rápido, mano Muito rápido E também não precisa de pilha Mano, como isso funciona sem pilha? Assim, se fosse uma distância curta Eu até entenderia, mas é muito longe Não, mas é muito longe Caramba lá, isso aqui vai tudo aqui pro chão Vamos agora, Brigadon Não, essa aqui é inacreditável Ah, vai ficar maior? Essa aqui, não, não, não É inacreditável, velho Dá um moleque nisso aqui Como eu não disse, é o modelo Fortnite RL Que no caso simula Uma bazuca do Fortnite Na moral, caramba, calma lá Mano, agora eu tô impressionado Eu não faço a menor ideia de como isso funciona Eu tô até assustado Brigadon, eu acho que eu não consigo pra fazer unboxing Eu fico muito empolgado Não, velho Último vídeo pegou 100k de likes isso aqui, velho Olha só, é Menos de 100k likes eu não aceitava também, tá bom? Brigadon Se prepare pra ver essa belezinha em ação Velho, olha isso Olha que doideira Caramba, ela vem acompanhada de dois foguetes Dois foguetes Deixa eu cair no cacaxe do chão, tá? Tela preta Mano, que coisa maravilhosa Ela também, obviamente, é gigantesca Eu quero muito ver isso funcionando Mano, como isso funciona? Olha só, conectou aqui E agora, teoricamente Que virante, mano Tem até uma mirazinha aqui, Brigadon Ela é muito gigante E eu acho que é só colocar o foguete aqui dentro E no caso já começa a funcionar Deve ser isso Olha esse dardão Mano Ai, essa eu tô querendo Ai, eu tô um pouco assustado Como que funciona? Ai, que tamanho? Olha só, essa aqui eu demorei um pouco pra entender como funciona Porque pra funcionar você não precisa pressionar o botão No caso, é só fazer esse movimento aqui, Brigadon Tá vendo? Mano, isso aqui é muito massa, tá? Olha só Estendeu ela Com o foguete aqui dentro E agora é só pressionar e juntar as duas partes De um foguetão sair automaticamente De novo, Brigadon Filma aqui direito, né? Olha o barulhinho que gostoso Mano, isso aqui é muito massa Olha só E eu acho que essa aqui funciona diferente Ela meio que funciona com ar Porque não precisa clicar em nada Só pra fazer isso aqui, ó Muito doido Caramba, olha só que doido Que bazucao, mano Primeiro de quebrar alguma coisa aqui em casa, tá? Ó, posicionou Muito doido Aprovadíssimo Vamos agora pra mais um modelo Último modelo fechado em caixa Tá, na verdade esse aqui eu também fiquei um pouco curioso E eu meio que abri antes da hora E não é nada mais, nada menos Que o modelo Fortnite TS Essa aqui tá muito linda, Brigadon Olha isso Eu acho que eu nem preciso falar pra vocês Qual arma do Fortnite essa Nerf representa Ela tá lembrando 100% Não, e as cores estão idênticas também Ela não tem uma cor diferenciada Ela realmente usa as mesmas cores da tática do jogo E essa aqui também não precisa de pilha E ela acompanha de 8 Mega Dardons Brigadon 8 Dardons gigantes, tá? No caso essa aqui já tá aberta Tcharam Olha que coisinha linda Rapaz, hello, hello Olha só, essa aqui já tá carregada Então calma lá Ela é muito forte também Pra carregar ela É só abrir a parte de baixo Inserir os dardons aqui dentro E fechar Que ela já tá funcionando E o legal desse modelo em específico Que ela vem com um compartimento pra você guardar os seus dardons Ah, que massa, mano Porque ela tem capacidade de carregar 4 dardons simultaneamente E os outros 4 tu coloca aqui dentro Pra deixar guardadinho e não perder Ela também não precisa de pilha, né? Ela também não precisa de pilha Ah! Tem mais 2 dardons aqui dentro agora Fechou Bum! Bum! Mano, esse aqui é disparado O brinquedo mais legal do mundo Olha, olha essa coleção aqui, ó, bigadão Meu Deus do céu A gente tá fodendo, velho E olha que legal Ela inclusive vem acompanhada do radarzinho Que é igual ao do jogo Que teoricamente mostraria os jogadores aqui Tá muito massa E melhor de tudo, como eu falei pra vocês Nenhum desses modelos precisa de pilha Bigadão, agora vamos pra última Nerf Tem mais uma? Essa aqui na verdade não foi enviada pra mim agora Eu trouxe lá do evento de lançamento dos Estados Unidos Que eu já mostrei pra vocês algumas vezes no canal Várias vezes no Instagram Que é a queridinha de todo mundo, tá? A Nerf Fortnite RL Que no caso representa aí a Scar do Fortnite Mano, essa aqui também tá muito doida Na verdade eu vou combinar que todas estão maravilhosas, tá? Mas essa aqui, rapaz, muito irado Essa aqui tem capacidade pra carregar 10 dardons simultaneamente Que vem aqui no cartuchão Só que essa tem um diferencial, bigadão Ela é automática, tá? Por isso ela precisa de pilha O que que significa essa automática? Significa que tu não precisa ficar fazendo o check check Que é fazer aquela pressãozinha É só tu ligar ela e ficar clicando várias vezes que os dardons vão saindo Bigadão, olha só Agora eu tenho um desafio pra te fazer É Na verdade é um desafio pra tu fazer pra mim Escolhe 3 Nerfs aqui Mano, obviamente a Scar A Scar Show de bola Fortnite RL Essa USP aqui A USP é linda demais, mano Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Mais uma A 12, né mano? A 12 não pode ficar de fora A Fortnite PS Exatamente Então olha só, agora eu vou iniciar uma partida de Fortnite E eu vou tentar vencer uma partida Usando somente esses lançadores dentro do jogo No caso eu só vou poder usar Scar, USP ou Tática Eu não garanto que era certo, mas a gente vai tentar Eu quero fazer com vocês um mega desafio Onde eu vou jogar uma partida de Fortnite E eu só posso usar Snurfs do Fortnite, tá? Ou seja, só tá valendo Scar, Tática Ou a USP silenciada Na moral, eu tô muito lascado Eu preciso de uma Tática Branca Eu acho engraçado Que quando a gente não quer uma Tática Ela simplesmente aparece em tudo que é lugar E dessa vez, só porque eu preciso Ela não vai aparecer Ah, beleza Digamos que o nosso problema foi oficialmente resolvido Eu vou jogar isso fora Porque a gente não pode usar essas armas Calma lá, Bausinho, bonitinho Por favor, me dropa uma Scar, velho Que botega Se eu pegasse uma Tática Azul e uma Scar lendária Aí digamos que a partida ia estar no papo Só que agora a gente vai ser obrigado A trabalhar com uma Tática Branca Ai, que beleza Tem cara à costa Era tudo que eu precisava Ai, mas era o cara à costa, velho Toma essa, seu tapado Foi karma instantâneo E aí, parceirão Como que vai, pô? Tá camperando, rapaz? Era só o que me faltava ficar embaixo, né, velho Ai, tu trolou demais, pô Eu sei que tem cara à parte de cima da casa E ele vai aparecer daqui a pouco Editou O cara tá aqui dentro E aí, rapazão Ai, ai, ai O cara colocou trefe Mano, eu quase morri pra trefe dele Isso foi muito perto Na moral, meu coração tava tendo muito forte Mano, isso foi muito quase, velho Tipo assim, a gente tá mandando muito bem Mas os caras tão vacilando pra caramba Se eu conseguisse encontrar uma Tática Azul E a Scarzinha Esse jogo ia tá ganho, tá? Rapaz, tipo assim Não me leva a mão não Mas tu para de camperar, caramba Mas o cara flex deu boa Nice O jogo é nosso E o cara, obviamente, não tinha o que eu queria E tem um cara lá em cima Será que eu ruxo nele? Tá, olha só Eu vou tentar O cara meteu o pé Ai, lascou muito Mete o pé rapidinho Vamos voltar O cara atirou a minha vida inteira, pô Olha só O cara continua com a Tática dele De ficar camperando atrás da árvore Vai ruxar em mim, rapaz Tomou coragem, velho Toma essa Na verdade, essa não pegou nele Não tem problema Ai, o cara tá sem vida É, é, tipo assim É pra aprender a parar de palhaçada, velho Eu vou usar a fogueira aqui rapidinho Vamos segurar com o tirão de 50 E tipo assim Não tamo mal, tá? Não tamo mal Mas a gente poderia estar muito, muito, muito melhor Só que já tá vivo Já é praticamente uma vitória Olha só Aprenda que quem sabe Coloca o cara pra dançar Flakes Fecha aqui rapidamente O cara vai morrer na trap Rapaz, tipo assim Não me leva a mão, não Mas meio que tu não me deu a opção Ai, ai, lascou muito, velho Ai, rapaziada Na moral, não vale a pena brigar na safe zone Eu simplesmente vou meter o pé daqui O tapado vai tentar atirar na gente Lá do gás Ô, parça Tipo assim Tu não tá sendo inteligente, pô Caramba O pior é que a gente tá muito mal de material Eu tô, tipo, com 111 de pedra Lascou real Dropzinho Bonitinho Por favor, uma scar, caramba Veio o quê? Vira-vira, pô? Tá, pera lá Veio vira-vira e não veio a scar Na moral Isso é inacreditável Aí, pessoal, tem um cara aqui na frente O cara já me viu, tá ligado? O que dá pra gente tentar fazer Tipo assim Eu taco esse item aqui, ó Quer tomar um cabum? Pera lá, o cara morreu? Não deu em nada, não deu em nada, né? É bonito Aí, parça Tipo assim, ó Não me leva a mão, não Mas se tu morrer pra mim Trás-ca-branca Tu foi um baita de um batatão Aí, pera lá Calma aí Eu falei que pega isso aqui rapidinho Se eu conseguir usar o vira-vira Vai dar bom A gente conseguiu encontrar a scar, tá? Mais uma dama do Fortnite Encontrada com sucesso Pelo menos eu tô com o ferro Então estamos numa situação bastante boa O cara morreu que nem um tonto Eu realmente não saquei o que ele tava querendo Duas horas depois Só tem mais um cara vir Ele tá aqui na parte de baixo da casa Derrubou o cara Flexport, derrubou o cara Flexport, derrubou o cara Flexport O pior é que o cara Constrói direitinho E ele tá achando que por isso Ele vai conseguir vencer Isso não quer dizer nada Ó Editou Matou o cara E a vitória é nossa Beleza Mano, a gente conseguiu vencer Usando somente As nerfs do Fortnite na partida Isso foi inacreditável